Ei seus lindos, bora lá pra mais um vídeo da nossa saga de cabelo limited grátis Porque hoje eu tenho bastante novidadezinha saindo do forninho aí Pro futuro que eu acho que vai ser bem próximo Vamos começar aqui com um criador que vocês já devem tá enchendo o saco de escutar aqui no canal Porque é uma pessoa que faz muitos cabelos limiteds Que é nada mais nada menos que Tropica Fashion Esse criador aí fez vários cabelos, acho que já deve ter passado aí uns 6 cabelos só aqui no canal nas últimas semanas Onde eles fizeram um jogo colocando, acho que se eu não me engano, no mesmo dia assim uns 4 cabelos Tacaram 4 cabelos no jogo e falou, vai, sejam felizes Foi uma loucura, todo mundo aqui nos cabelos, fizeram um desafio e tudo mais Eu nem consegui entrar no jogo, foi doideira gente E eu havia falado recentemente nos últimos vídeos, se você tivesse com medo do canal você teria visto Onde eu falava que eles estariam lançando um outro cabelo ruivinho Que se eu não me engano lançou, acho que foi ontem ou antes de ontem Dentro do jogo também Só que eles estavam esperando porque tinha dado um probleminha lá com Roblox Mas enfim, e aí depois acabaram conseguindo lançar esse cabelo E gente, eles fizeram um novo post Sim gente, lançou um novo post hoje mesmo Falando sobre novidade de cabelo O post falava a seguinte coisa Ontem conseguimos doar mais de 60 mil cabelos de graça para a nossa comunidade 60 mil cabelos É muita coisa O evento de Halloween terminou Nós escrevemos todos os seus comentários Que vocês nos deixaram para os próximos eventos Por favor, fiquem atentos às novidades e feliz dia das Brewsters Ou seja, vamos estar tendo mais novidade A galera pediu muita coisa aí Teve gente pedindo cabelos específicos E eles vão atender as nossas prestas e trazer mais cabelos Mas sério gente, esse último evento foi surreal E a gente acredita que agora em novembro eles já estejam lançando mais cabelos para esse mês E vamos estar esperando aí para ver quais serão as novidades do Tropica Mas óbvio, assim que está trazendo mais novidades eu vou estar falando aqui para vocês Porque eu não posso perder também Mas vamos falar de cabelo bonito Porque a gente tem aqui um post de um cabelo Que eu estou muito ansiosa para que ele realmente fique grátis e que ele saia Eu estou falando dos cabelos do Albanir1 Eu vi lá no Twitter dele esses cabelos maravilhosos Ele fez esse post com seis cabelos Um loiro, um preto com azul, um castanho, um verde bem bilhales Um laranja e um preto com vermelho Sério, muito bonito Achei lindo esse designer E ele fez um post gente Basicamente falando sobre esses cabelos E falando que estaria liberando um deles como limited grátis Então a gente teria que escolher Basicamente ele fez um post no dia 28 de outubro Com todos os cabelos separados Olha, então tem, primeiramente ele colocou um vermelho Teve o cabelo preto aqui, olha, tudo separadinho E aí as pessoas tinham que só ficar dando like, retweet, comentando O cabelo que a galera mais gostasse e mais hypasse ali entre eles Ele colocaria como limited grátis Até agora aparentemente o cabelo que está mais hypadinho ali Está bem acirrado na verdade os cabelos Mas o que está mais hypado até agora é o preto Porque ele tem a maior quantidade de likes e retweets, tá pessoal? Tanto que todos os posts ele colocou like mais retweet igual a free Então quanto mais like mais retweet Ele vai ter mais chance de ficar grátis Então eu vou deixar aí o link do Twitter dele E aí você vê qual desses seis cabelos você gostou mais Aí você deixa o like e dá o retweet Porque aí você tem mais chance desse cabelo puder estar sendo um limited grátis futuramente Mas vamos estar esperando para ver qual desses cabelos vai ganhar a votação Para a gente estar ganhando ele como limited grátis Eu estou muito ansiosa, tá? Não tem esse cabelo especificamente Mas eu tenho mais ou menos um cabelo parecido, pessoal E fica mais ou menos assim Eu acho ele muito lindo E obviamente o que eu mais gostei foi o castanho, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo E aí? Qual cabelo você quer que seja limited grátis? Coloca aí, gente Qual foi o seu favorito? Coloca a cor do cabelo que você mais gostou Se você realmente é o lindo, uma linda E chegou até aqui no vídeo Coloque a palavra bolo aí nos comentários Que eu vou estar dando um coraçãozinho E todo mundo comentar essa palavra, hein? Hashtag me nota para você que quiser aparecer no final do próximo vídeo Já deixa o seu like e se inscreva no canal Rumo aos 200 mil inscritos Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau